MÚSICA 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 O ingrato eu feri Por seu pobre coração MÚSICA E assim ela se foi Desde me se despediu A Xamana vai sumir Do lá na rua do rio E se ela vai na quadra Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri Por seu pobre coração MÚSICA E assim ela se foi Desde me se despediu A Xamana vai sumir Por lá na rua do rio E se ela vai na quadra Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri Por seu pobre coração O ingrato eu feri O seu pobre coração MÚSICA 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 MÚSICA